O coronel Alessandro da Silva, atuante no segundo BEC, recebeu das mãos do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temi Socles Filho, o título de cidadania piauiense. Representantes do Exército, da Prefeitura de Teresina, Câmara Municipal, do Tribunal de Contas da União e parlamentares prestigiaram o homenageado, que possui um vasto currículo em sua atuação à frente do Exército. Formado na Turma de Engenharia do Exército em 1993, o coronel tem formação na Academia Militar de Agulhas Negras, mestrado em Operações Militares, pós-graduação em Bases Geohistóricas para Planificação Estratégica da Escola de Comando e Estado Maior do Exército. O homenageado também atuou como comandante da Companhia de Engenharia de Construção do 4º BEC, em Boa Vista, foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Em sua atuação no 2º Batalhão no Piauí, o coronel trabalhou à frente de importantes projetos, entre eles a BR-222. Nós iniciamos desde o mês de abril os serviços preliminares, já estamos com 17 quilômetros de regularização do subleito, que é um dos serviços que deve ser feito, já executados, então estamos já atingindo praticamente metade do trecho, que liga Batalha até Piripiri, e estamos também fazendo todo o serviço necessário para o asfaltamento. Já fizemos a licitação dos insumos asfálticos, estamos assinando os contratos pertinentes, e esperamos até o final de setembro iniciar o asfaltamento dos primeiros quilômetros. Com o título de cidadania, o coronel agradeceu a honraria, ressaltando sobre sua gratidão com o Piauí. Bastante emocionado e muito orgulhoso por poder fazer parte de um povo tão bondoso, tão amigo, tão altaneiro, e eu espero poder corresponder a todas as expectativas. A homenagem foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, que ressaltou sobre a relevância da atuação do coronel no Estado. O coronel Alessandro é um amigo, sempre em vários momentos estive com ele no comando do Exército, e o início da BR-222 teve ele e o DENIT, ambos trabalhando, ele como comandante do Exército, que é o executor desta obra do trecho no Piauí. A BR tem 1.802 quilômetros, pega Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, mas é o trecho pequeno do Piauí que falta integrar a totalidade desse trecho de 1.802 quilômetros. E é o Exército Brasileiro que está executando essa obra. E ele está fazendo isso com o maior carinho possível. Alguém diz assim, mas deputado, pode demorar dois ou três anos. Mas o importante é que nós estamos começando e começando bem com o Exército Brasileiro. E eu acredito que no máximo em dois ou três anos, essa obra estará totalmente terminada e ajudando o Piauí a crescer e a se desenvolver ainda mais.